Amigos e camaradas, uma saudação a todos vós. Dizer-vos que não é de hoje a luta que travamos pela dignificação e reforço dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, capazes de responder e assegurar a todos e a cada um dos que vivem no nosso país os direitos que a Constituição da República proclamou e consagrou como universais, o direito à saúde, à educação, à proteção social, à cultura, à segurança, à mobilidade, entre outros. Esta é uma batalha antiga e témula, travada em circunstâncias e conjunturas diversas, porque desde cedo, na democracia portuguesa, foi possível enfrentar e contrariar as pretensões dos grupos económicos e financeiros de fazer desses serviços e dessas funções fonte de negócio e de lucro em prejuízo das populações. Um objetivo da política de direita nacional e europeia, e concretizada por excessivos governos liderados, ora pelo PSD, ora pelo PS, que deram cobertura, nomeadamente com a sua política de privatizações e concessões e de sufoco financeiro de que a luta dos trabalhadores e do povo em alguma medida conteve, sem, contudo, impedir novos domínios a sua degradação. De facto, que o grande capital e os seus aliados abriram uma guerra contra os direitos constitucionais assegurados pelos serviços públicos, tal como há muito aspiram e se empenham para reconfigurar o Estado, adequando-o aos seus interesses, reduzindo-o, na prática, a um Estado mínimo ou marginal no seu papel de garantir serviços públicos de qualidade às populações. Nesta guerra declarada aos serviços públicos, têm sido vários os instrumentos utilizados para pôr em causa, não apenas a privatização direta ou indireta, do serviço público, o último dos quais foi o serviço postal, encarecendo-o e tornando-o menos acessível ao conjunto das populações, forem igualmente as intencionais políticas orçamentais de desinvestimento em anos e anos consecutivos, aliados à redução e desvalorização dos seus trabalhadores, que, promovendo a degradação dos respectivos serviços, abriam a porta à transferência de recursos do Estado para as mãos dos grandes grupos económicos. A defesa dos serviços públicos, que aqui nos traz, assume hoje, no contexto do agravamento do aumento do custo de vida, com a consequente erosão dos salários, pensões e reformas, das condições de vida dos trabalhadores e do povo, uma maior e mais premente atenção. Precisamos de serviços públicos eficazes e a sua ausência ou ineficácia significam um pesado e adicional encargo para as famílias e um fator de agravamento das condições de vida das populações. Todos os dias nos chegam notícias disso mesmo, agravados a cada dia pelo surto inflacionista, pela onda especulativa sobre os preços de bens essenciais promovidos pelos grandes interesses económicos e ampliados pela guerra e pelas sanções penalizadoras do nosso povo e de outros povos. Uma situação que não encontra resposta por parte do Governo do PS, como se vê nas insuficiências e parcas medidas anunciadas pelo Governo, ditas de combate à inflação. Medidas de curto impacto que fogem não só à recuperação integral do poder de compra perdido pelos salários e pensões, como a confirmam e prolongam. Medidas que passam ao lado do necessário combate que se impunha e fazer especulação dos preços aos lucros dos grupos económicos. Ouvimos o Primeiro-Ministro António Costa afirmar este fim de semana que não é possível fazer milagres. Mas ninguém pede que se façam milagres. Mas simplesmente que se ataque à inflação com medidas que efetivamente combatam a especulação e reponham o poder de compra. E isso o Governo não faz. Não faz porque o Governo não quer afrontar os grandes interesses económicos. O grande capital passa, nestas medidas de Governo, por entre os pingos da chuva sem se molhar, continuando alegremente a especular e a arrecadar milhões de lucros. Diz o Sr. Primeiro-Ministro António Costa que vamos dobrar a inflação desde que tínhamos nervos de aço e as medidas de aço. Mas, afinal, onde é que estão as medidas de aço do Governo? São aqueles que anunciam a redução do IVA da eletricidade para um pequeno consumo inicial. São aqueles que se dão uma prestação única que não conta para o salário que tem que comprar nos meses seguintes os produtos essenciais que continuam a aumentar. São aqueles que descaradamente cortam para metade o aumento de reformas que pela lei vigente é devida aos reformados. O que o Governo PS apresentou são medidas frouxas. Meias medidas onde estão também presentes muito engano e, acima de tudo, muito ilusionismo. Sim, o país precisa de outras medidas. Precisa, de facto, de medidas como aquelas que o PCP defende e propõe, que não sendo as de aço ainda, porque a fura exploradora especulativa exigem outras soluções políticas, que passam também pela recuperação para o domínio público dos instrumentos e setores estratégicos da economia nacional, são medidas sérias de emergência que a situação reclama, que PS, PSD, ILO e CHEGA recusam. Medidas de emergência que devem ser concretizadas desde já e sem mais delongas e que passam pelo aumento geral dos salários e das pensões e reformas, numa porcentagem que assegura reposição e valorização do poder de compra dos trabalhadores reformados e pensionistas, bem como o aumento intercalar do salário mínimo nacional por 800 euros, que passam pelo tabulamento e fixação dos preços máximos dos bens essenciais, designadamente da energia, dos combustíveis, dos bens alimentares. Na energia e nos combustíveis propomos a fixação de preços máximos, o controle de margens de refinação e medidas fiscais como a redução da taxa do IVA sobre a eletricidade e o gás para os 6% de todo o consumo. Relativamente aos bens alimentares, propomos medidas de controle dos preços sobre o cabaz alimentar essencial, bem como a garantia do controle das margens dos operadores do setor da distribuição alimentar e logística. Na habitação, impõem-se medidas que atravam ou aumentam rendas com a fixação de um tecto máximo para a sua atualização, que em nenhum caso deve ser superior à taxa definida para o corrente ano, a par do congelamento no regime de renda apoiada, bem como a fixação de um spread máximo para conter o aumento dos encargos suportados pelas famílias com o crédito da habitação. É inadiável, camaradas e amigos, a tributação extraordinária dos lucros dos grupos económicos, da forma a que uma parte substancial dos milhares de milhões de euros de lucros acumulados desde o início do ano possam reverter para o reforço das políticas sociais e de combate ao aumento do custo de vida. Medidas de emergência que passam por garantir igualmente o cumprimento dos direitos sociais, reforçando os serviços públicos, desde logo o Serviço Nacional de Saúde. Sim, camaradas, quando a Constituição da República estabeleceu em 1976 que o Serviço Nacional de Saúde é um instrumento para concretizar o direito à saúde de todos os portugueses, garantiu que ele devia ser universal, geral e gratuito. Décadas de política de direita que estão a contradizer a Constituição da República. Apesar da progressiva eliminação das taxas moderadoras, fruto da luta e da intervenção do PCP, a verdade é que em cada 100 euros gastos em saúde, 40 são pagos diretamente pelas populações. Mais de um milhão de portugueses sem médico de família. Dificuldades no acesso aos tratamentos, às cirurgias, às consultas ou aos problemas nas urgências que aí estão. Apontamos os problemas do SNS, mas sublinhamos que continua a ser o SNS a garantir a esmagadora maioria dos cuidados de saúde. Ao contrário do que a propaganda da direita e dos grupos privados de saúde nos querem fazer crer para justificar uma maior privatização. É caso para perguntar e a resposta não é fácil, que é o que teria acontecido se não tivesse existido o Serviço Nacional de Saúde para combater o Covid. Não foram os privados, foi o Serviço Nacional de Saúde. Querem transformar os cuidados de saúde numa mercadoria. Para eles, tanto faz que milhões de pessoas não tenham acesso à saúde desde que os seus lucros estejam garantidos. O SNS precisa de mais recursos financeiros, não para entregar de forma crescente aos grupos privados, mas sim para satisfazer as necessidades dos seus serviços e para aumentar o investimento. O SNS precisa de recursos para valorizar os seus profissionais, dar-lhe condições nas remunerações e nas carreiras para que eles não saiam do SNS e torná-lo atrativo para os jovens recém-formados que ingressam na profissão. Em sete meses, o Governo só executou 20% do investimento em saúde que inscreveu no orçamento. Por este andar, o investimento no SNS será, no final do ano, cerca de um terço do que foi orçamentado e que, por si, já era insuficiente. É por isso que continua a marcar passe a construção do Hospital do Seixal ou o alargamento do Hospital de São Bernardo, bem como o estudo de nova unidade para Montijo e Alcuchete, a construção de vários Centros de Saúde. Independentemente de quem assumir o cargo de Diretor Executivo do SNS, isso não pode significar uma desresponsabilização do Ministério da Saúde. Camaradas, estamos em plena abertura do ano letivo e, mais uma vez, a comunidade educativa está confrontada com vários problemas, alguns deles já muito identificados e, por nós, denunciados, mas que, se os governos têm optado por não resolver, desde logo, a falta de professores. Como tem sido divulgado, mais de 60 mil alunos vão iniciar as aulas com pelo menos um professor em falta, situação que se vai agravar. Falta de professores que não pode deixar de ser identificada com a desvalorização da profissão docente. Quem é que pode se sentir atraído para uma profissão quando sabe que outros já lá estão esperam, por vezes, mais de 15 anos para entrarem no quadro e iniciar uma carreira e que sabem dificilmente podem chegar ao topo? Quem se pode sentir atraído por uma profissão quando o espera uma colocação a 100, 200 e, por vezes, 300 quilómetros da residência da família e quando o seu salário não chega para alugar um quarto sem a privacidade necessário é alguém que tem de preparar a sua atividade a partir de casa. Esta é uma realidade que tem impedido milhares de jovens de optarem quando chega ao ensino superior por um curso que lhe permita habilitação profissional para a docência. Falta de professores que vai ter consequências na recuperação das aprendizagens perdidas durante a fase mais agressiva da epidemia, tornando muito difícil as escolas concretizarem o plano estabelecido pelo governo já de si aquém do necessário não permitindo que o trabalho suplementar de ajuda aos alunos se possa realizar. Mas esta não é a única preocupação para as famílias. Normalmente os meses de agosto e setembro são de sufoco financeiro devido aos custos dos materiais escolares, situação que este ano devido à espiral especulativa dos preços teve um agravamento significativo. Para a resolução dos problemas que afetam a escola pública o PCP apresentou nesta legislatura entre outras propostas legislativas a redução do número de alunos por turma, medidas de valorização dos trabalhadores da educação e da escola pública, um novo regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e secundário, a vinculação extraordinária de todos os docentes com três ou mais anos de serviço até 2023. Nos transportes públicos, apesar dos avanços verificados com a consagração do passo social intermodal, uma conquista que é inseparável da luta das populações e da intervenção decisiva do PCP, verificamos que há áreas do território que continuam sem oferta de transportes públicos, causando enormes dificuldades à vida das populações. Sim, também neste domínio estamos longe da resposta necessária para garantir o direito à mobilidade das populações e garantir o equilíbrio e o desenvolvimento do país. Precisamos de reforçar o investimento nos diversos meios de transporte, autocarros, barcos, comboio, para aumentar a oferta de que foi sendo cortado ao longo dos anos e que conduziu ao quase isolamento das extensas áreas de território. Aqui neste distrito, todos sabemos quão importantes é avançar com a expansão do metro de superfície que o leva até à Moita, Montijo e Alcoceto e de Monte Caparica à costa da Caparica. No transporte fluvial, o reforço da componente de manutenção dos navios ao serviço da Transtejo e da Soflusa de modo a evitar rupturas nos serviços e a aceleração de construção de novos navios. Tal como é preciso que o Serviço Público de Transporte Rodoviário e de Passageiros contratados à Alça, TODI e à TST pela Carris Transportes Metropolitanos de Lisboa seja escrupulosamente cumprido nas carreiras e horários é que não é admissível. As populações do Conselho de Alcoceto, do Barreiro, da Moita, do Montijo, de Palmela, de Setúbal, da Almada, do Seixal, de Sezumbra continuem a ser prejudicados nas suas vidas pelos excessivos incumprimentos destas empresas como vai acontecendo. Muitas outras áreas e serviços mereciam outra e a mesma e profunda atenção em uma outra política do ambiente à rede pública de creches que falta e de outra atenção e firmeza que não vemos da parte do Governo contra o contínuo encerramento dos balcões da Caixa Geral de Depósitos ou das cedações e postos de correio, serviços cujo acesso fica cada vez mais longe das populações. Camaradas, indissociável da valorização dos serviços públicos é a valorização dos seus trabalhadores, vítimas desta política que submete os serviços públicos à ditadura do déficit e do euro. São igualmente trabalhadores da administração pública que vêem os seus salários e as suas carreiras desvalorizadas há anos que o atual Governo PS tenta em perseguir e teima esse caminho de desvalorização quando afirma que as suas remunerações não podem acompanhar o valor da inflação. É mais uma posição inaceitável que não pode deixar de ser repudiada e combatida. Nos lucros, nas rendas do capital é tabu, não se toca, mesmo quando abusivamente metem a mão no bolso de toda a gente. Os salários e pensões e as reformas esses são sempre os mais sacrificados revelando também aqui a opção de classe de um governo e de uma política que de esquerda só tem o nome. Amigos e camaradas estamos aqui num momento difícil da vida nacional os problemas são muitos o seu agravamento também mas creio que nos conforta os serviços públicos os nossos direitos à saúde ao trabalho de saúde ao ensino à educação temos esses direitos todos na Constituição e eles não foram descobertos pela cabeça dos constituintes foi o próprio povo a sua luta durante 50 anos foi também simultaneamente a sua proposta o seu empenhamento foi a possibilidade de pela primeira vez os portugueses ouvirem falar em segurança social em centros de saúde em transportes públicos gratuitos muita coisa mudou mas a verdade é que essas conquistas esses avanços feitos pelo povo e escritos pelos constituintes continuam a ter uma validade e atualidade incontornada sim camaradas aqui há uns anos num debate lá na Assembleia da República num governo PSD diziam então ministro que quem quer saúde paga e é verdade eles sabem que utentes ou seja clientes há sempre porque há sempre doenças as pessoas precisam sempre de tratamento ou seja aquilo é dinheiro garantido que em vez de ser investido no Serviço Nacional de Saúde acaba por ir parar aos bolsos destes grandes grupos económicos da saúde é isto que nós combatemos é esta luta que travamos tal como demonstramos que é possível pela luta alcançar conquistas também hoje mesmo nesta situação tão apartada que vivemos uma situação muito difícil não perdermos a confiança e a esperança e a capacidade de lutar por esse direito que é o direito à saúde tal como a educação tal como a vida que é